Você fica por aí, porque eu preciso me despedir de vocês e também me despedir do Brasil. Agradecendo mais uma vez a todos vocês, a todos os diretores pela confiança, a minha equipe. Obrigado de coração, obrigado pela grande audiência por ficar aqui com o Marcão e nessa cobertura desde as quatro da matina. Ó, fique agora com o Tanderman na tela do SBT. Muito bem, família Tanderman. Todo mundo animadinho, porque nós todos vamos para... Espanha!